Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações das regiões Norte e Noroeste do Rio de Janeiro. No dia em que Campos de Goitacase celebrou 188 anos, o governo do estado do Rio de Janeiro entregou 15 ambulâncias para os municípios das regiões Norte e Noroeste. Na manhã de terça-feira, dia 28 de março, o vice-governador Tiago Pampolha esteve na Praça Santíssimo Salvador, no centro, ao lado do prefeito Vladimir Garotinho e do secretário estadual de saúde, Dr. Luizinho, para presentear a população com esses investimentos. A iniciativa faz parte do projeto SAMU 100% RJ da Secretaria Estadual de Saúde, que desde o início deste ano já distribuiu 222 ambulâncias para 71 municípios do estado. Após a cerimônia, o prefeito encaminhou as autoridades para uma visita às obras de ampliação do Hospital Geral de Guarulhos. As intervenções são fruto da parceria entre a Prefeitura e o governo do estado. Foram investidos R$ 35 milhões no projeto. Para oferecer à população e visitantes um espaço moderno e com total infraestrutura de embarque e desembarque de passageiros, o prefeito de Macaé, o Helbert Rezende, visitou na última sexta-feira, dia 31 de março, o gabinete do secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbano, Washington Reis, no Rio. O objetivo foi solicitar a concessão da rodoviária que atualmente pertence ao governo do estado, para que a Prefeitura construa um novo terminal rodoviário. O encontro contou também com a presença do deputado estadual Rosenberg Reis, vice-presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os moradores de Santa Catarina e Kissamã receberam na sexta-feira, dia 31 de março, a Feira da Mulher e Empreendedora, a culminância do Mês da Mulher, elaborada pela Prefeitura de Kissamã. A programação contou com promoção e expansão de serviços da Prefeitura aos moradores do bairro. Também houve lançamentos de projetos, inauguração de escola, workshops, shows e brinquedos para as crianças. A Prefeita Fátima Pacheco destacou que a feira é mais um importante investimento aos moradores de Santa Catarina. A Secretaria Municipal de Agricultura de Itaperuna vem trabalhando com determinação a fim de atender as inúmeras localidades da zona rural do município. Nos últimos dias, uma das equipes recuperou inúmeras estradas na região de Jabuticaba e adjacências, inclusive com acompanhamento da Secretária Municipal de Agricultura Viviane Braga, mais conhecida como Vivi Dentista. A Secretária ainda reforçou o compromisso do Prefeito Alfredo Paulo Rodrigues, Alfredão, com os produtores rurais da cidade. O município de Natividade recebeu a visita da equipe do Ministério da Saúde, que em parceria com a Secretaria de Saúde do município, visam intensificar as ações de enfrentamento e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. As ações de combate ao mosquito da dengue são contínuas, acontecem durante todo o ano. Porém, como este período é considerado crítico devido às chuvas, é necessário intensificar as estratégias de controle. A reforma do pronto-atendimento do Dr. Sebastião de Araújo Padilha continua avançando no município de São José de Ubar. Novas salas já estão em fase final de acabamento. De acordo com o prefeito da cidade, Jean Marcos, esse investimento é importante, pois é preciso oferecer, além de bons profissionais, locais e equipamentos de qualidade para atender a população com os serviços de saúde. E para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Tchau! 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 E aí